Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer aí mais um vídeo de Free Fire, galera. E nesse vídeo de hoje, galera, vamos estar falando aí de vários assuntos, incluindo aqui das novidades que chegaram, skins aí que voltaram aqui de um jeito bem simples, bem fácil que você tá ganhando, e também do servidor avançado, galera. Então não pula o vídeo não, mano, que tá muito insano esse vídeo, ensinando você a baixar o servidor avançado aí, como você vai entrar e tudo mais, né? Lembrando que a Garena trollou, né, dizendo que ia ser dia 15 e não chegou dia 15, né? Mas estamos chegando aqui, vamos trazer já já essa novidade aí, já vai lascando o like aí se você ainda não deixou o like, né? Se você não for inscrito, já se inscreve aí pra você não perder aí as próximas novidades, principalmente os vídeos do servidor avançado, caso você não tenha conseguido entrar, não tenha conseguido fazer o registro do servidor avançado, então se inscreve e ativa a notificação pra você não perder, beleza? Ó, galera, chegou aqui o Royale do estilo, Royale de estilo, né, mano? Que voltou essas três, essas duas, essas duas skins aqui principais, são as skins que estão lá no cubo, né, na troca pelo cubo, e voltou aqui nesse Royale, mano, a partir de 35 diamantes. Então se você não tem o cubo mágico, mano, você vai ter a chance aí de pegar ela, tá? Vamos entrar aqui no Royale pra gente dar uma olhadinha nela. Eu mesmo, eu não tenho essa skin aqui, então, talvez, quem sabe, eu vá tentar aí futuramente tentar pegar ela, tá? Que eu achei muito bacana essa skin aqui. Ó, é a skin do pacote Era do Gelo, tá? A masculina e a feminina, clã de sangue, além também do pacote Espada do Rei, né, e a espada, ou o pacote Imperatriz Divina. Então essas quatro skins praticamente que estão aqui, além da mochilinha do ursinho, essa prancha aqui muito style que tá aqui também, paraquedas aqui, ó, caso você não tenha... Olha, mano, esse aqui eu não tenho não, aquário. Mano, eu vou tentar pegar aqui, esse aqui é meu signo, cara, eu vou tentar pegar, mano. Eu vou jogar aqui, depois eu vou tentar pôr uns diamantes aqui pra tentar rolar isso aqui. Nem tanto pelas suas skins aqui, mas por esse paraquedas, mano, que eu me amarrei nele, ó. O ruim, cara, que eu acho é que nesses eventos, a Garena Trolli manda muito disso aqui, ó, manda muito desses tokens, cara. E pra você trocar esses tokens, cara, é muito token. Você precisa de 60 tokens pra você poder pegar essas skins aqui, mano. É muito token, tá? Vamos ver o que mais tem a recarga da panela, que ainda tá aqui, ainda vai até amanhã, até hoje, né, dia 17. Lembrando, cara, nem falei, hoje é dia 17, mano, que eu tô gravando esse vídeo, beleza? A Vingança. E aqui, galera, nesse evento da Vingança, vem mais coisas bacanas, tá? Vai vir os Tronos dos Desalmados, tá? Que você vai estar pegando aí, ó, a skin aqui do petzinho, olha, do pet Poring. Vai ter uma skin vermelha. Vai ter esse trem aqui, ó, que eu acho que é uma skin de taco, né, de bastão, tá? Vai ter aqui, essa outras skins aqui, ó, Trono da Comunidade, Trono dos Desalmados e Trono da Comunidade. No mesmo evento aqui, ó, 18, 23. Lembra aqueles tronos, mano? Provavelmente vai ser alguma coisa pra você sentar naqueles tronos durante certo tempo, pra você estar pegando aqui, é, completando as missões e pegar isso aqui. Eu acho, tá? Eu acho, não tenho certeza. E também, no dia 25 ao dia 28, vai ser o modo ceifador de almas. Quem acompanhou os vídeos do servidor avançado, passado que teve, teve esse modo ceifador de almas, que é muito da hora, mano. E ele vai estar chegando agora aqui no servidor. Eu não lembro se ele já veio, acho que não veio no servidor, no servidor aberto, acho que só veio no servidor avançado, passado, né? Então vai ter esse modo aqui, chegando agora aqui pra gente. Inclusive, cara, a skin do chefão lá, do ceifador de almas, mano, é muito top, mano. Se aquela skin viesse, ia ser da hora, né? Ela é bem parecida com isso, vem com esse trem aqui, ó, tá? Vem com isso aqui na mão também. Vocês vão ver, cara, é muito da hora esse modo. Eu vou ver se eu acho um vídeo, se eu achar, no próximo vídeo eu coloco aqui, beleza? Vamos ver aqui, magias premiadas, o roubo da garena na calça angelical, loja do desejo. Bem, é isso, galera. Por enquanto aqui, então, o que chegou pra gente aqui, por enquanto, foi as novidades aqui, dessa skin aqui, do pet poringue. Ah, é poringue, mano, esse aqui? Não, não é do poringue, mano. Que pet é esse, cara? Eu tô na dúvida. Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui, ó. Aquele pet ali, mano, não é o poringue não, mano. É esse aqui, ó. É o pet... Qual o nome desse pet, velho? Cadê o poringue? Mano, eu não lembro qual que é o nome desse pet. Não lembro mesmo, ó. Não sei, porque a gente muda o nome deles aqui e eu não lembro qual que é o nome desse pet. Esse aqui é o poringue. Agora, esse aqui, eu não lembro qual que é o nome dele, cara. Deixa eu ver aqui. Pet skin, skin do pet padrão, pet skin para o... Não lembro, mano. Comenta aí qual que é o nome desse pet, cara. Eu esqueci o nome desse pet, mano. Tá? Então vai estar chegando ele aí. Na loja, será que tem ele, velho? Pra eu ver o nome? Eu não lembro, mano. De sério mesmo. Eu não lembro qual que é o nome daquele pet. É o pet robô. Puts. Pet robô, mano. Que coisa, hein? Vamos ver se chegou alguma coisa nova aqui também. Pacote aqui da doidona lá. Mochila, parará. É, mano. Só aquilo ali. Agora, cara. Vamos pro que muita gente tá interessada, muita gente veio nesse vídeo por conta disso, tá? Então o que eu vou fazer, mano? Eu vou fechar aqui o meu Free Fire e vamos falar agora do servidor avançado. A Garena hoje, ela postou... Hoje não. Ontem, dia 16, ela postou lá o link pra gente tá baixando aí o servidor avançado através do link. Você baixava essa versão aqui do servidor avançado, tá? Ó, pode ver, carrega aqui o Hayato. Aí você entrava aqui, ó. Tava em manutenção, cara. E aqui tava aparecendo um botãozinho aqui pra atualizar. Agora, se você entrar nessa versão que você baixou, vai tá escrito isso aqui, ó. Servidor avançado vai abrir dia 16 de julho às 2 horas da tarde, beleza? Então, aí você fala assim, mas como é que eu baixo? O link tá aí na descrição. O primeiro link da descrição você vai entrar pra baixar. Caso você não conseguir, ó, vou desinstalar ele aqui, tá? Porque não é essa versão. Eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer pra baixar ela, tá? Deixa eu só achar onde foi que eu coloquei aqui o link. Tá aí na descrição, mas aqui no PC eu esqueci onde foi que eu coloquei. Então, eu vou ter que abrir ele aqui de novo. Deixa eu ver. Você vai abrir o seu navegador, tá? Ou você clica direto no link e você já vai ser direcionado aqui pro Free Fire Advance, tá? Se você não conseguir baixar por aqui, aí eu vou deixar o link que é esse link que eu vou tentar colar aqui. Não sei se vai dar de colar. Não dá, não, mano. Deixa eu tentar entrar aqui no Advance. Ixi, mano, acho que minha internet caiu, hein? É, velho. Não tá dando, não. Então, vamos fazer o seguinte. Vou ter que pegar o link aqui mesmo, tá? Você já, já adianta aí, já vai direto nesse link que tá aí na descrição, mano. Vai aí que é mais rápido, tá? Eu vou colar aqui ele aqui, ó. Ops, é esse que tá aqui, ó. Esse é o primeiro link da descrição em curta.eu barra total 68 underline 8. Você vai vir pra cá, ó. Pra essa página do em curta net. Aqui você gira aqui pra baixo, tá? Você vem aqui embaixo. Pode bloquear aqui o anúncio que vai aparecer. E você clica aqui, ó. Clique aqui para prosseguir, tá? Vai ter alguma coisa pra você resolver aí. No caso aqui apareceu semáforos. Tá? Então, eu vou clicar onde tiver semáforo aqui. Eu clico e vou verificar, tá? Beleza. Passou por isso. Você vai aguardar 9 segundos, tá? Você fica... Pode bloquear isso aqui, ó. Bloquear essas propagandas. Você fecha. Eita, abri outra aba aqui. Fecha aqui, aqui, ó. Você vai aguardar aqui esses 8 segundos. Pode fechar isso aqui. Você quer pra fechar também. Esperou aqui os 8 segundos, ó. Tá contando aí 3. Tá quase. Vamos esperar aqui. Eita, eu cliquei ali e abriu outra janela. Se for abrindo, você vai fechando a janela e aguarda nessa aqui, ó, tá? Ela vai passar aqui os segundos. Tem muita propaganda isso aqui. E você vai nesse segundo botão. Não é no primeiro. Vai no segundo. Clique em obter link. Aguarda um pouquinho. Você abriu essas propagandas. Você bloqueia. Fecha essa outra janela aqui, ó. Bloqueia. Esse site. Eu cheio de uma bosta. Cheio de... Ó. Se esse vídeo tiver bastante like, hein, mano? Se você não tiver conseguindo fazer por esse link aqui, só você clicar no link de baixo aí que vai tá. Debaixo desse aqui vai ter um outro link, tá? Você vai nele e tenta por ele, tá? Ó. Nossa, tá abrindo muita propaganda, velho. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Tudo isso pra abrir um link, cara. Ai, galera, meuzada. Mas é a galera, não. Isso que eu coloquei, né, mano? Aí, pronto. Tem que dar esse aviso aqui, ó. Esse tipo de arquivo pode identificar. Quer manter, ó. FF Advanced 666.8075, tá? Aí você dá um OK e ele vai começar a baixar. Ele é 998 MB, mano. É quase 1 GB, tá? Eu já tenho ele baixado aqui. Vou cancelar. E vou instalar ele aqui agora, tá? Como eu uso emulador, pra mim é mais fácil, tá? É só arrastar ele aqui pra dentro e ele já começa a instalar aqui. Show de bola. Beleza. Tá instalando aqui. Vamos aguardar ali, ó. Terminando de instalar. Assim que ele instalar, eu já vou abrir ele. E já esse é... Essa é a versão oficial do Free Fire. Avançada aí pra você tá entrando. Lembrando que você só vai conseguir entrar se você fez o registro e se você foi aprovado, tá? Não é todo mundo que fez o registro que vai conseguir entrar. A Garena, ela escolhe cerca de 5 mil pessoas. Então os 5 mil os primeiros que fizeram a inscrição vão poder entrar. Eu nem sei se eu vou conseguir entrar porque eu fiz só no segundo dia. Eu não fiz no primeiro dia, tá? Então vamos ver aqui, ó. Ó, Free Fire Advanced. Tá vendo? É a mesma coisa daquele outro. Aí você clica ali. Ele vai pedir aqui agora as informações. É pra você dar permissões, né? Pra ele ler os arquivos. Pra ele poder tirar as permissões que o aplicativo dá mesmo, mano. Isso aqui é normal, tá? Vamos aguardar aqui. Como você viu, ele é 900 MB, né? Então ele é mais pesado. Ele é quase 1 GB, mano. Ele é um pouquinho mais pesado que o Free Fire normal. Vamos aguardar aqui. Tá carregando. E vamos ver aqui em primeira mão o que que tem de novidade. Ó, você vai dar aqui OK que é pra ele ler o E-mail. Arquivos, fotos, pra ele poder gravar. Olha só, mano. Olha que tela bonita. Muito bonita. Ainda não tá dando de entrar. Só vai dar de entrar a partir das 4 horas. Acho que das 8 horas da manhã. Acho que 14 horas lá. Vai ser 8 horas daqui. Então aqui a gente já viu que já mudou ali algumas coisas. Mas aqui ainda tá as mesmas coisas ainda. 4 de junho. Tarará. Tá? Então, mas esse aqui é a versão definitiva. Você baixa ela. Tá? Instala aí no seu PC ou no seu celular e só aguardar dar o horário aí pra você tá entrando. Beleza? Então, galera. Vamos ver aqui a tela de novo de abertura. Mano, eu achei muito bonita essa tela de abertura, hein, cara. Aparece ali o Hayato. Vocês estão sabendo que o Hayato vai ser o próximo personagem que vai evoluir lá que nem a... que nem a... a... a menina que corre. Esqueci, não? Que nem a Kelly. A Kelly Ventania. Agora vai ser o Hayato, né? Que vai evoluir. Então, vamos aguardar aí pra ver as próximas novidades. Eu vou tentar já... a primeira missão que eu vou tentar fazer, mano, quando eu entrar no Free Fire vai ser evoluir logo o Hayato. Então, se você quer acompanhar já se inscreve aí e ativa as notificações, beleza? Primeiro link na descrição pra você fazer igual eu fiz no vídeo e o segundo link caso você não conseguir você vai no segundo link, beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e eu fui!